Estamos de volta ao vivo pra todo o Brasil nessa sexta-feira. Já tivemos hoje no programa Dica da Maura Castro. Você que tá chegando agora, seja muito bem-vinda, mas já aviso que você perdeu uma super aula também, minha amiga. A gente vai colocar no site dessa canja pra vocês, vocês conseguem depois assistir o passo a passo completo. Agora, a gente tá recebendo aqui no nosso cantinho criativo a Mônica Alexandrão, trazendo as bonecas e os bichos de pano. Tema de aula, a coruja. Mônica falou no bloco anterior, acho que vale a pena a gente reforçar nesse bloco. Coruja e galinha. Gente, não fica parado em casa. Quem faz pra vender é venda garantida, né? São as mais pedidas. São, coruja e galinha, e é bom quando você tá precisando fazer uma rendinha ali, você ataca na coruja, ataca na galinha, que é venda certa. Sugestão, tá? Pra quem tá precisando arrecadar. O cascalho. E eu gosto de trazer essas diquinhas que saem em conta, porque aqui a gente não tem nem meio metro de tecido, Tati. A peça falou, menos de 10 reais você monta a coruja. Eles comprando, assim, loja que não é atacadista, sabe? Loja de varejo. Menos de 10 reais você monta e no mínimo 45, 60 reais você pode vender. Margem de lucro sensacional. Ótima. Vale a pena. Então aqui a gente montou as perninhas, deu a dica da madeira ou do papelão embaixo, agora nós só vamos vestir aqui no buraquinho, ó, que ficou aberto. Aí vai dançando ela, né? Dá um rebolado. Adorei. Ó, vai rebolando até... Coruja que rebola. É. Ó, vai sempre ajeitando, tá? Vira o pezinho, se precisar, abre mais a perninha. Aí pra fechar, a gente vai deitar ela. Deixa eu pegar minha cola aqui. Cola, dá uma dobrinha, sabe? Pra não ficar aqueles feinho pra fora, os tecidinhos feios. Aí a gente vem primeiro à frente, procura passar cola sempre lá dentro, se sair um pouquinho você limpa. Ó, puxa o tecidinho e segura. O segredo da cola quente é sempre segurar. Essa parte vai ser muito difícil fazer na costura, porque senão não cola. Então faz essa parte na cola tão rapidinho, ninguém vai saber. Ó, depois colou a frente, as costas dela. Vem, ajeita. Obrigada por não ceder a peça pronta pra sortear, viu, Mônica? E as meninas que fizer, depois posta a foto, que a gente gosta de ver. Isso, marca a gente, boa, pra gente poder curtir, comentar. A gente fica babando lá em casa, quando elas põem. Às vezes eu tô na cozinha e saio gritando, ai Renato, o que fez? É tão gostoso, né? Eu vou aproveitar, vamos divulgar os contatos, diretora? Ó, Facebook, Instagram e Twitter, mulher.com oficial. A gente vai colocar tudo aqui no vídeo, vocês vão anotando, tá? Vou deixar ela deitada. O meu, Tatiane Camargo, lá no Facebook. Você viu que eu peguei a borra aqui. Eu vi, você tá professora. Desde o bloco anterior, eu tô assim com o bastão, é. No Facebook, gente, Tatiane Camargo e no Instagram, arroba Tatiane Camargo TV. A gente vai colocar aqui também. E pra vocês que forem fazer as peças da Moniquinha, posta, maca, como é que eles te acham, Mônica? Ateliê Mônica Costa, Mônica Alexandrão Costa e no Instagram, eu não lembro nunca. Eu vou ver aqui. Meu celular. É Mônica Costa, Risquinho Ateliê. Pode ser. Eu te sigo, eu vou lá ver. Eu vou ver no celular e já passo a falar pra vocês. Eu sempre esqueço. É muita coisa pra gente lembrar. E ó, os contatos da Mônica também. Esse telefone, Môniquinha, é o WhatsApp, né? É o WhatsApp, pode chamar. Isso, pode chamar. Manda mensagem. Manda ou... É isso mesmo, diretor? A diretora foi mais rápida que eu. Tá vendo? Você demorou pra trazer você lá hoje, Luiz? Porque a diretora já viu lá. É Mônica Costa, underline ateliê, lá no Instagram. Vamos lá, então. Já tô seguindo, mas ela seguir também. Segue lá, gente. Agora é a decoração, né, Mônica? Ah, é asinha, ó. Asinha dela eu só cortei no feltro, ó. Feltro duplo. Nós vamos colocar do lado aqui, ó, com cola mesmo, ó. Aqui. Põe aqui, segura. Azeite, ó. Passo cola na outra. Melho, pra não ficar torta. E segura. Uma peça super rápida, né? Linda, vendável. É. Aí, aqui, ó, o olhinho é no feltro. Dois círculos brancos, é a parte de baixo. Azul é a parte de cima. Isso aqui é um botão que vem com um pezinho embaixo, e eu corto ele. Porque aí o olhinho fica pra fora, fica mais bonitinho. Quem não quiser, pode fazer de feltro. E aqui o bico. Agora eu vou pegar meu bastão de volta, tá? Agora eu leguei ele, né? Faz favor, né? Ó, cola. Garrei a mão no bastão da cola. Agora o olhinho. Quem tá elogiando o trabalho, a gente falou de rede social, tem uma telespectadora aqui no Instagram, Vicência Messias. Vicência Messias. Tati, mande um beijo pra Mônica, tudo de bom ela no programa, amo demais. Beijo pra vocês, todos da equipe. Sou de Autônia, no Paraná. A gente falou de Paraná, né? Vicência, beijo pra você, obrigada, viu, meu amor, pelo seu carinho. Também quero agradecer a mensagem da Cristiane Penique. Ela é pedagoga, funcionária pública, mandou recadinho elogiando o programa. A Ivonete Alcântara, de Cuiabá, Mato Grosso, de Várzea Grande. Cuiabá, Mato Grosso, também se manifestou aqui pelo Instagram. Oba, tô adorando, várias mensagens. E a Aldeane Nascimento. Ah, olha que lindo que ela escreveu, Moniquinha. Tati, bom programa pra você e pra toda a equipe. Confesso que programa gravado é bom, mas ao vivo é bom, bom, bom. Melhor ainda. Eu também acho, é por isso que eu tô aqui. Mara, plena, feliz, cheia de ponto, mas tá tudo certo. Você sabe que eu era funcionária pública também. Você era, Moniquinha? Ô, concursada, tava, né, tranquila. E aí eu saí pra ser feliz. Pra arte. Pra arte. Essa semana a gente falou ainda. É, agora funcionária pública. Na entrevista de pessoas tiveram coragem de mudar e seguir o coração. Aí eu falei, não, eu sempre gostei de fazer artesanato. A pôr já ficou na frente da Mônica, a gente, peço atenção. Eu só tô fazendo um lacinho pra decorar aqui, eu rasguei o tecido aqui agora. Quantos anos que você tá no artesanato, Moniquinha? Boneca já vai fazer 10, Tati. Já vai fazer 10, um tempinho eu trabalhei sendo funcionária, mas pouco tempo. No começo você associou as duas. É, porque a gente fica meio com medo, né? E aí depois eu falei, não, quer saber? Vou fazer só a boneca mesmo da minha vida. E hoje você vive disso, Mônica? Eu, meu marido, as duas crianças. Todas as contas da casa são pagas com o nosso trabalho no artesanato. Tem a dona Jandira, que é um anjo lá, que toma conta da casa, lava, passa pra mim, tem que agradecer sempre ela. Minha irmã trabalhou comigo 8 anos, agora ela saiu que quer ter bebê. Então ela saiu, vai dar um tempo. Vai entrar num outro momento de vida, né? Porque a nossa vida é assim, ó, nossa vida é doideira. E tem a Ana que me ajuda na costura. Quando vem muita coisa, que nem a pré-mega, a Ana tá me ajudando. Todo mundo ali vive disso. Você que vai participar da mega artesanal, é a maior feira de artesanato da América Latina, você precisa de um volume grande de peças. Aí você tem esses anjos que te ajudam também nesses momentos de feira. A gente vive hoje, Tati, a gente paga água, força, luz, telefone, convênio, escola. Tudo com artesanato. Com isso aqui. Eu era funcionária pública. Hoje você se sente realizada, Mônica? Com certeza. Quando eu tô estressada, meu marido fala, você vai descansar hoje? Eu falo, vou. Ele fala, você vai dormir? Eu falo, não, vou fazer uma boneca. Melhor higiene mental da vida. Ele fica doido. Eu falo, você trabalha demais, para. Eu falo, não, eu sento na máquina, eu pego minha... Eu lembro de coisa de quando eu era criança, roupa e faço minhas bonecas. É terapia, né, Mônica? E as meninas ligam muito, Tati, agradecendo, falando que tava com depressão, isso e aquilo. E eu falo, faça mesmo, ocupamente. Além de você se sentir bem, você, através do seu trabalho e dessas aulas que a gente oferece na TV, consegue ajudar muita gente. É, graças a Deus. Eu tenho que agradecer sempre. Ai, que bom que há 10 anos atrás você teve essa, né, essa coragem de começar a se aventurar e hoje você vive da arte. Graças a Deus. E tá aqui participando com a gente, com frequência, ensinando. Obrigada, viu, meu amor? Imagina. Vou dar beijinho? De longe. Mônica, boa viagem. Dê um abraço em todos lá do Paraná, viu, que vieram visitar. Eita, que feriado tá agitado lá. E obrigada, viu, Mônica? Em pleno feriado prolongado, aparentaiada, tudo do Paraná veio pra casa. E a Mônica deu uma escapada rápida pra participar do nosso programa. Carinho, né, que ela tem aqui pela equipe e por você que tá em casa. Então, todo mundo vai lá prestigiar, viu? As nossas redes sociais, tanto pro programa quanto pras artesãs. É importante, gente, né? Os seguidores, as curtidas, os comentários. É muito bacana quando vocês se manifestam. A gente fica muito feliz e dá repercussão também no nosso trabalho. Eu como apresentadora, o programa, né, emissora, como instituição, as artesãs também. Né, cada vez que você compartilha, que você divulga os nossos perfis. O pessoal do Facebook tá tendo a transmissão ao vivo. Acompanha, compartilha essa transmissão, vai divulgando, né, vai prestigiando. E assim a gente consegue ajudar cada vez mais famílias e mais pessoas.